Não tem nada que preste na TV, nada, nada, não tem nada que preste na TV, eu vou abandonar a TV. Calma, 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 cara, tem sim coisa que preste na TV e eu tenho uma notícia legal pra te dar aí. Roda a vinheta! Olá, queridos heróis, sejam muito bem-vindos ao canal Heróis Mais. Eu sou o Tony Blake e esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. Hoje a gente vai falar sobre a Rede Brasil de TV, isso mesmo. A Rede Brasil de TV, nas últimas duas semanas, ela atualizou a programação trazendo inovações retrôs. Como assim? Inovação retrô? Coisa nova, uma programação nova com produtos antigos, cara. E isso tá fazendo com que a Rede Brasil, ela apareça muito e seja muito compartilhada nas redes sociais, isso mesmo, na internet. Isso tá fazendo com que a Rede Brasil, ela aumente a sua audiência. Porque ela tá investindo em produtos clássicos, que eu vou falar pra você aqui agora. Um pouco da programação da Rede Brasil, que são produtos de qualidade, que fizeram muito sucesso. A Lodin TV está fazendo algo parecido, mas voltada mais para os jovens, voltada para um público mais jovem e um público mais nerd, né? A Rede Brasil não deixa de ser nerd, mas ela traz uma nostalgia muito maior, pegando aí uma galera de 30 anos pra lá. No meu caso, mais de 30 anos, eu sou um nerd velho. Eu vou mostrar o site deles agora pra você, e você vai vendo que eles têm uma programação bastante diversificada, focada no clássico. Mas antes quero deixar um vídeo aqui pra você, sobre a Lodin TV ter aumentado a sua audiência. Ter ultrapassado, inclusive, algumas TVs com mais de 30 anos aí de existência, cara. Então, essa programação mais diferente do que a gente costuma ver por aí nas TVs abertas, realmente tá fazendo a diferença de fato. Bom, cara, aqui tá o site da Rede Brasil. Olha só, e já tem aqui na tela, os grandes clássicos estão aqui. Em diversas sessões e horários, você pode encontrar na Rede Brasil muita nostalgia. Séries como Gordo e o Magro, Chaparral, Mulher Maravilha, Fenticeira, Planeta dos Macacos e muito mais. Cara, pra muita gente isso aqui é bom demais. Detalhe, tá tudo em HD. Tudo em HD remasterizado. Isso aqui é bom. Você vai vendo uma imagem legal, num som bem interessante. Quando você clica aqui do lado direito, tem, ó, Rede Brasil ao vivo. Vamos ver se abre aqui. Eu acredito que vai abrir. Aqui é no site, né, na internet, que se você quiser assistir pela internet, se na sua cidade não tem. Olha só, viu? Tá vendo? Tá passando a Viagem ao Fundo do Mar. É um filme clássico. Vou desligar aqui que é pra não dar problema de ban aí, problema de direitos autorais. Aqui, quando a gente baixa um pouquinho mais, a gente vê que tem uma informação do lado esquerdo aqui dizendo, ó, Canal 50.1 em São Paulo, ele é integral. Você vai poder ver toda a programação em São Paulo. Novidade, né? São Paulo sempre tem muito mais vantagem do que os outros estados. E aqui ainda tem mais informações, falando que o Canal 12.1 em São Paulo tem uma programação parcial, que é o Canal Rede Brasil e tem aí o Canal Metropolitana, que tudo é a mesma coisa, tudo é da mesma empresa. Aí tem dizendo aqui também, ó, faça a busca automática de canais na sua TV ou no seu conversor digital. Você que tá aí em qualquer lugar do Brasil, vai no seu conversor digital aí e tenta atualizar os canais pra ver se você encontra a Rede Brasil de televisão. Aqui você já vê, né, cara? A Mulher Maravilha é o destaque deles nessa série que é o maior sucesso. Depois do filme de Mulher Maravilha, a gente viu que muita gente foi em busca da Linda Carter pra saber como é que ela atuava como Mulher Maravilha. Ela, depois da Gal Gadot, é a Mulher Maravilha mais famosa de todos os tempos. Aqui tem, ó, Gordo e Magro. Aqui tem Smallville, cara. Você vai poder ver Smallville, uma das séries mais aclamadas da CW, né, da War. Ah, mas você me pergunta, o Tony e o Tokusatsu, eu vim aqui por causa de Flashman? Bom, Flashman tá passando sim na Rede Brasil. A gente não sabe até quando. Não sabemos, porque tem problema com dublagem aí. Inclusive, Flashman saiu da Amazon e depois eu vou fazer um vídeo pra você. Eu posso até fazer um vídeo pra você explicando direitinho por que que o Flashman, por que que os Tokusatsu, todos eles, saíram da Amazon. Por que que só tem Kamen Rider Black legendado? É dublagem, cara. Mas depois a gente faz um vídeo sobre isso aí. Se você quiser deixar nos comentários pedindo aí, a gente faz sim sem problema. Aí aqui tem sessão de filmes, sessões de filmes quarta, sexta, sábado e domingo, quatro dias na semana. Tem uma sessão infantil todos os dias. E eles falam aqui, ó, em nossas sessões infantis, você pode encontrar atrações divertidas e educativas. Lá tem muito desenho da Hanna-Barbera, cara. Muito desenho mesmo. E eu vou já já passar uma lista pra você do que você vai encontrar. É muita coisa, cara. É muita coisa que você pode encontrar lá. Aí aqui, descendo um pouco mais no site, a gente vê, ó, Batman e Robin, cara. Isso, ó. Destaque deles também. Gordo Magro, Mulher Maravilha, Batman e Robin. Essa série também, ó, Mesh. Série de maior audiência na TV americana aqui na Rede Brasil. E aqui embaixo você vai vendo, aqui tem mais programação. Tem uma programação deles aqui de apresentadores mostrando e etc. Se você quiser ver a programação deles inteirinha, cara, você só vai vir aqui em programação. E atualiza o site e vai direto para a parte da programação deles. E lá na programação tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todo dia, tudo especificado. Só que tem um problema. Infelizmente, eles estão muito desorganizados. Um exemplo. A programação oriental, que é a programação onde passam os Flashman. Claro, passa, obviamente, passam outros produtos orientais. Nessa programação, você não encontra, por exemplo, no mesmo horário, a sessão oriental na segunda. Na terça-feira, a sessão oriental já é diferente. Já é em outro horário. Na quarta-feira, já é em outro horário. E isso eu acho desorganizado. É um ponto negativo. O site mesmo mostra isso aqui para a gente. Se você dá uma analisada. Um exemplo que eu vou dar para vocês aqui agora. Às 22 horas... Zorro. Às 23 horas, na terça-feira, tem Zorro. Certo? Aí eu vou te dar um exemplo aqui. Eu vou aqui na segunda-feira. Na quinta-feira, o Zorro estava às 23 horas. Na segunda-feira... Deixa eu ver se foi aqui. Na segunda-feira, a gente vai lá às 23 horas. Como você está vendo aí, ó. E já não tem o Zorro aqui, ó. Sessão de Ouro. Mulher Maravilha. Então, presume-se que tem um clássico no dia. E no outro dia tem outro clássico. Mas fica muito confuso para você saber, né, cara? Qual o dia que vai passar a Mulher Maravilha? Qual o dia que vai passar o Zorro? Será que é todo dia que não deixa especificado no site? É um ponto negativo, é uma desorganização, mas também é uma estratégia. É uma estratégia... Eu trabalhei em rádio há muito tempo e eu sei que às vezes eles não divulgam tudo certinho, direitinho. E não colocam o mesmo programa no mesmo horário. Para poder você ficar o dia todo esperando aquilo acontecer. É uma estratégia, né? Estratégia de emissoras de entretenimento. Vou passar para vocês agora uma lista dos clássicos que você pode encontrar na Rede Brasil. Lá você vai encontrar Magnum, você vai encontrar o Agente 86, Família Adams e Space Ghost, cara. Space Ghost, você vai encontrar lá. Quem é que não lembra desse desenho, hein, cara? Um desenho maravilhoso. Tarzan, Penélope, Frankenstein Jr., aquele desenho, Frankenstein Jr. Ritintin, você encontra Kojak, Zorro, a série clássica do Zorro, você vai encontrar lá. Flintstones, Shazam, olha só, Shazam. Bonanza, meu pai gosta muito de Bonanza. E, cara, é uma série clássica, clássica demais. E fantástica, hein? Spider-Man clássico, Esquadrão Classe A, Batman, Batman em desenho. E como eu já falei, o Batman de 1960, do Adam West, também você vai encontrar. Perdidos no Espaço, cara. Perdidos no Espaço é maravilhoso, cara. Essa série nova da Netflix, Perdidos no Espaço, não chega nem perto dos Perdidos no Espaço dos primeiros, cara. E falando em Netflix, a Netflix também investiu muito em séries clássicas, em produtos dos anos 80, dos anos 90. Você vai na Netflix, eu posso até fazer um vídeo depois sobre isso, todos os filmes e séries clássicas que você pode encontrar. Só pra você ter uma ideia, lá na Netflix, devido o sucesso de Cobra Kai, que trouxe uma nostalgia pra galera, lá você vai encontrar rock, todos os filmes do rock. Você vai encontrar muitos filmes dos anos 80, muitos filmes dos anos 90, inclusive já tem Karate Kid 1, 2 e 3. E nesse tempo de pandemia, cara, de lockdown, o pessoal em casa, o pessoal procura muita coisa pra assistir na TV e não tem. O que ele vai? Ele vai procurar algo que remeta a ele o passado, que remeta a ele a uma qualidade, a um entretenimento de qualidade, com muito mais contexto, com muito mais ação. Com histórias legais, que foram as histórias dos anos 80, anos 90, anos 70, séries legais que tem aí. Então a Rede Brasil, ela tá acertando muito nessas séries clássicas. Eu não sei se vai continuar assim, mas segundo informações deles, eles vão continuar assim. Como eu já disse, inclusive, tá chamando muita atenção da internet. O site UOL na telinha fez várias matérias sobre a nova programação da Rede Brasil. E, inclusive, tem uma tela aqui que fala, ó, Rede Brasil resgata a sessão de filmes com clássicos dos anos 1980. A emissora escolheu uma das primeiras produções, A História Sem Fim. Tá aqui, ó, a foto da História Sem Fim. A decisão de escolher A História Sem Fim pra dar início. E aqui também fala sobre o Batman, Rede Brasil e as produções antigas. Então tá aclamando, todo mundo na internet tá falando sobre isso. Então, cara, eu acho muito legal isso da Rede Brasil. Agradeço a ela por estar fazendo isso e trazendo muitas coisas boas de antigamente pra agora. E esse é o canal, viu? Esse é o canal. As outras emissoras que se cuidem, porque o que o povo quer é produto de qualidade. É inovação, né, cara? É um diferencial. Todo mundo procura um diferencial em todo mundo, né? Falando em diferencial, cara, se você acha que esse canal é um diferencial, deixa o like aqui. Se inscreve se você não é inscrito. Não esquece de comentar, cara. O que você mais gostou de saber que tá passando na Rede Brasil? Você lembra de algum clássico desse? Você era nascido ainda? Não era nascido? Cara, o que você quer ver de mais nostálgico na Rede Brasil? Na Loading TV também. Não esquece de seguir aqui e ir nos nossos vídeos sobre a Loading TV. Um abraço do Tony. E não esquece, cara, você também é um herói, você também é uma heroína. Vou trazer muito mais novidade pra você aqui. Não esquece, você também é um herói, você também é uma heroína. E até o próximo vídeo, cara.